E foi preso na cidade de Cajazeiras, um homem que estava foragido da justiça. O que é que ele fez? Suspeito de ter matado ou mandado matar, é tentado matar a mulher jogando água quente, óleo quente. Jesus do céu, sim. Ah, é aquele dos órgãos, é? Ele disse, olha, se me matarem, eu quero para a humanidade se lembrar de mim e fazer esse ato de extrema caridade, né? Ele quer doar tudo, é? Ângelo Lima, que coisa bom, cidadão de bem, né? Vamos lá. Esse cidadão, a gente já tinha conhecimento da presença dele aqui na nossa região. E alguns dias já fazíamos o levantamento e sua localização juntamente com o núcleo de inteligência da PM. Sabíamos também do cometimento da ação dele lá em São Paulo, né? Uma tentativa de feminicídio contra a sua companheira e sua enteada. E fizemos todo o levantamento e na manhã de hoje, né? Conseguimos chegar até ele e fizemos a prisão do mesmo. Como ele próprio relata, né? Segundo ele, foi uma traição sofrida por parte da companheira dele. E temendo sua vida por parte dela, ele aproveitou que tinha uma panela de óleo quente em casa e jogou sobre ela, atingiu também uma criança enteada do mesmo. O motivo de eu ter me evacuado para Paraíba, Cajazeiras, foi devido à facção. Se eu fosse preso em São Paulo, eu não duraria uma semana e a facção lá já teria me matado, porque já estava avisado, eu saí de lá avisado. Se eu fosse preso lá uma semana, eu já estaria a moito. Caso aconteça alguma coisa comigo, sou doador de órgãos e tecidos. Saí para o Brasil inteiro, eu vim para saber o meu lado da história também. Não tive ajuda de ninguém, vim de lá de São Paulo sozinho, pedindo carona. Graças a Deus, Deus me ajudou e é isso. Lá eu trabalhava, meu dinheiro era tudo na mão dela. Os dois chinelos eram com prego na correia, ela trabalhava também. E eu achei injustiça, né? Ela fazia o que ela fez comigo, me traí, depois deu o dado para ela. Se eu tivesse largado aquela desgraçada lá e vindo de boa, já teria emprego aqui, já teria tudo. Eu não posso exigir nada porque eu estou sendo preso, né? Mas se tiver como, deu ser julgado aqui. Cumprime a pena que eu não posso voltar. Rapaz, ele já sabe como é a disciplina lá em São Paulo, né? E eles chamam de disciplina. O que a lei chama de tortura, para eles é disciplina. Ele vai ser disciplinado. E ele já fazia um... Se acontecer, ninguém quer que ele morra, né, Cacau? Um personagem desse, assim, que ajuda a humanidade, né? Um pai de família, trabalhador. Ele quer doar os órgãos. Mas ninguém quer, ninguém quer que ele morra de jeito nenhum. Mas se acontecer, pode acontecer com qualquer um, ele já antecipou. Então, guarda essa matéria, tá? Guarda essa... Porque aí, né, pode ser assim que ele seja doador. E ele é uma pessoa jovem. Se ele for usuário de droga, não presta nenhuma, viu? É, não, 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 não. Quem é usuário... Não, 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 não. Usuário de droga, vou até... Procura saber, Cacau. As cordas, ok? É, as cordas. Mas ninguém quer que ele morra de jeito nenhum, né? Não, não, a gente não torce por... Ele apenas se antecipou, né? Agora, com essa questão do Faustão, se reacendeu essa questão de você doar os órgãos, né? Então, é, e um já apareceu, ó. De livre e espontânea vontade. Se eu morrer, eu quero doar tudo. Se ele for usuário de droga... Ô, Cacau, procura saber aí quem é usuário de droga. Se for o caso que ele, ó, o jeito dele, não, ó, não nega não, viu? Mas pode até não ser, né? Não, 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 não.